Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Galaxy. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Só um pouquinho. Vamos pra cá. Vamos falar com essa luma aqui. Aqui é lindo. Descende Spiral Galaxy. Escolha o seu lance preferido. Sim. Ai, minha bunda, minha bunda, minha bunda, eu consegui. Sim. É nóis, brother! É nóis, brother!